Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode desativar o correio de voz do Motorola É muito rápido, é muito fácil Primeiramente eu já vou falar que eu estou utilizando aqui um Samsung Porém o processo é igualzinho no Motorola e nos outros celulares Android também Então fica aí até o final pra você descobrir como que desativa o correio de voz A primeira coisa que você vai precisar fazer é arrastar aqui pra baixo e verificar o correio de voz Certo? Esta parte é muito importante, então presta atenção Quando você verificar aqui o correio de voz, ele vai estar aparecendo aqui em cima o aplicativo que é o correio de voz, certo? Isso eu não vou conseguir te falar porque varia de celular pra celular No meu caso aqui é o aplicativo Telefone, certo? Então vai estar aparecendo aqui Telefone ou também outro aplicativo, certo? Você tem que ver o nome deste aplicativo no caso Então pode ser Configuração e Chamada, pode ser Telefone e pode ser outros aplicativos também, ok? Então depois de você verificar o nome do aplicativo, você vai clicar aqui em cima nas configurações E você vai entrar na aba Aplicativos, então arrastou pra baixo, Aplicativos, ok? Você vai clicar aqui na bússola e você vai pesquisar por aquele aplicativo em específico Que estava em cima ali da caixa de correio de voz, certo? No meu caso como é o Telefone, eu vou digitar Telefone Porém caso você seja Configuração e Chamada, você escreve Configuração e Chamada, certo? Então vale a pena ressaltar que essa parte é muito importante Porque senão você não vai conseguir fazer o processo Entrando aqui no aplicativo, você vai logo forçar a parada Então você clica em Forçar Parada e dá um OK, certo? E depois aqui em Armazenamento, você vai clicar em Armazenamento E você vai limpar os dados do aplicativo em questão, ok? Limpando os dados, o correio de voz já vai desaparecer na hora, ok? Então limpando os dados, vai desaparecer E aí sim você já pode utilizar o celular normalmente Vale a pena ressaltar que quando você reiniciar o seu celular Vai aparecer novamente o correio de voz, certo? Não existe uma opção permanente aí pra você estar desativando o correio de voz E sim a única opção é fazer este processo E aí quando você reiniciar o celular, certo? Que não é todo dia que a gente reinicia o celular Você vai fazer o mesmo processo novamente Mas e aí, você conseguiu desativar o correio de voz do Motorola? Comenta aí embaixo E também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Pra você receber outras dicas úteis E também fortalecer o canal E aí, então...